Por que ocupar minha cama, olhar bem no meu olho Dizendo minha vida, meu fogo, é você? Por que pesa na minha mente fazer tanta cena Com esse filme, eu nada a ver Impermitado, de caso pensado Se apoderou de mim pra se satisfazer O cem por cento errado que cê fez Não me prende nem solta o seu Eu te amo é mais falso que nota de três E como superar alguém que é quase algo Se eu era faz que fogo e você quase algo E esse quase amor me fez sofrer dobrado O dobro de pingo O dobro de boca pra cuidar o estrago Um premeditado, de caso pensado Se apoderou de mim pra se satisfazer O cem por cento errado que cê fez Não me prende nem solta o seu Eu te amo é mais falso que nota de três E como superar alguém que é quase algo Se eu era faz que fogo e você quase algo E esse quase amor me fez sofrer dobrado O dobro de pingo Pra curar o estrago O dobro de pingo Pra curar o estrago O dobro de pingo O dobro de boca pra curar o estrago Muito obrigado Muito demais Muito obrigado Muito obrigado E aí